E aí galera, beleza? Trazendo mais um vídeo pra vocês e desta vez galera, trazendo um vídeo de mais de vocês para o canal. Bom galera, desta vez estou aqui, obrigado aos 9 amigos inscritos que usaram o código de referência, caso você quiser ganhar 5 diamantes, o código está aí na descrição, você vai ter opções, vai ter uma opção lá de usar o código e você usa o código caso você quiser ganhar 5 diamantes, só funciona uma vez, então não funciona mais. Você e eu ganhamos 5 diamantes, caso você não goste de mim, não precisa usar o meu, tá bom? Bom, obrigada aí as 9 pessoas que usaram e boas notícias, entendeu? Algumas recompensas tribais e tals. Bom, primeiramente eu vou coletar tudo isso porque vai tomar bagulho, só faz tempo que eu não entro e tá tenso, o bagulho tá tenso. Obrigada a todos que acenderam a tocha, opa, açúcar busche, vamos compartilhar, acho que nem precisa mais compartilhar, cara, eu não sei o que eu tô compartilhando, não preciso mais, eu vou compartilhar. Bom, agora onde que eu vou pôr o outro açúcar busche, cara, eu vou pôr aqui na beirada, vou conectar com o facebook aqui, beleza, vamos dar comida pra ele. Eu nem preciso ficar muito level alto, o que eu preciso, cara, o que eu tô precisando fazer, que eu tô botando de comida, caraca, velho, puta que pariu. Será que a gente consegue level 14? Ah, level 14. Deixa eu ver só o que que ele dá. É, não vai dar, level 14, que droga. O que que ele dá aqui? Ah, 40 mil nem dá tanto. Dinheiro. Eu vou fazer mais comida aqui, mano, é muito importante, caso você quiser o pão de livro, faça comida, cara. Que comida ajuda muito, sério. Enfim, vamos fazer algumas comidas aqui. Fazer o peru que demora menos tempo, o bolo vai demorar 48 horas, enquanto o peru demora 24, então é mais rápido. E eu tenho bastante padaria. Beleza. Bom, galera, aqui, o que que a gente pegou? Vamos criar, vamos criar, vamos criar o, o, sei lá, vamos criar o, o, sei lá, vamos criar o, o, quando eu serei o primeiro, então vamos criar mais açúcar boche, cara, porque eu quero ficar rico de açúcar boche e de outro açúcar boche. Beleza. Caraca, vem, tu luta no dia açúcar boche, tá vindo. Beleza, vamos aqui no dia de frio. Bom, vamos tentar de novo fazer o papai ali, cara, tá difícil. Falando que eu tenho o primeiro, ah, mano, vai. Eu esqueci de acender as tochas. Droga do céu. Nossa, não vai vir. Obrigada a todos que acenderam a tocha, velho. Eu não acendo de ninguém porque são muitas pessoas, cara. Mas se você não quiser acender a minha, não precisa acender. Não tava te obrigando, nada do tipo. Ai, cara, eu não acredito que eu quis. Droga. É, ele não veio. Cara, tá muito difícil. Todo mundo, tudo com os comentários, os caras falam. Fiz papai e Andy. Eles falam só pra ouvir melhor, cara. Porque eu tô triste, é que eu não faço, cara. Eu sou azarável demais. Bom, obrigada por acender as tochas aí, pessoal. Bom, fazer algumas mudanças. Porque, olha ali meu diamante. Eu tô meio rico, sabe? Eu só um pouquinho rico. Porque sem isso, porque eu uso meus códigos. Obrigada, tá, gente? Pode continuar usando. E, cara, eu não sei o que fazer, cara. Porque não sai aqui também. Aqui não sai, cara. Bom, ó. Ó, o cara falou. Vamos tentar o T-Rox. O Rui. Falaram que também funciona. Não funcionou. Caraca, velho. Só vem o nosso chato. Rui. Não quero. Não quero. E eu tô com muito diamante. Eu acho que vou fazer alguma coisa diferente, cara. Não quero. Cara, eu nem sei o que eu tô fazendo aqui nessa ilha, mano. Tchau. Eu não gosto dessa ilha. Sinceramente, eu não gosto dessa ilha. Tchau. Cara, todas as ilhas é uma pessoa, velho. Agora que eu percebi. Todas são uma pessoa. E aqui, velho. Essa ilha é a que vai ficar mais da hora, mano. Essa ilha, eu te garanto que vai ficar muito top. Essa ilha é muito bom, cara. Sério. É muito bom essa ilha. Bom, galera. Aqui não dá pra aceitar todo mundo, cara. Na ilha tribal. Porque ela está lotada. Na verdade, agora não deve estar lotada. Porque... Que simples, não é? Bom, não tem o caco. Falaram que se eu trocar caco, melhor. Porque o caco alimenta mais. Mas depois eu olho. Bom, galera. Upgradei o nosso de vocês. Senão eu vou estar quicando, já como eu disse. Então, upgradei o nosso de vocês. E é isso. Bom, vamos lá. E vamos visitar a ilha de vocês. Porque vocês adoram isso. Então, vamos lá. Bom, galera. Nesse episódio eu vou visitar o Gabriel Souza. O Alessandro. O Thiago Martins. O Aplay Games. E o Sr. Tanger. Eu espero estar falando certos todos os nomes. E vamos lá. O Gabriel Souza primeiramente. Vamos procurar ele. Na verdade, vamos começar com o Alessandro. Porque ele já está em primeiro. Então, ele deve estar aqui. Alessandro. Aqui. Vamos começar com você. Porque a gente já começa de primeiro. Vamos visitar a sua ilha de pilantra. Oh, está muito bonito. Caraca, está muito bonita a sua ilha. Sério. Cara, está muito bonita a sua ilha, velho. Sério. Aqui ficou muito bonito. Sério. Muito bonito. Sério. Parabéns. Ficou muito foda-se. Aqui. A parte de baixo ficou muito da hora. Em cima também. E você, de novo. Você já fez Papai Yane. Mas eu não. Como eu não. Cara, é muito triste. Muito da hora também essa ilha, velho. Sério. Muito da hora. A ilha de vocês, galera. A ilha de vocês. São sensacionais. Não sei como vocês são tão bons assim. O próximo é o Aplay Games. Na verdade, não é o próximo. Mas eu já vou visitar ele. Porque ele é de A também. Ele deve estar lá no início. Igual o meu, né, velho. Bom, galera. Vocês têm que me adicionar. Caso eu pedir. Caso... Vocês quiserem que eu visitem vocês. Vocês têm que me adicionar, né. E não foi o que o Aplay Games fez. Porque... Ou se você trocou o nome. Então, também não dá. Então, infelizmente, Aplay Games... Vamos falar o seu nome correto depois que eu visito sua ilha, beleza? Vamos agora no... Tiago Martins. Tiago Martins aqui. Bom, vamos ver sua ilha. Ilha de frio. Ó, tá da hora. Gostei do modelamento. Bem da hora. Bem da hora. Gostei demais. Vamos ver. Ele é de planta. Nossa. Ele tá top, cara. De primeira, eu pensei que isso daqui era uma jaula pro... Pro lugar quente. Nossa, ficou muito legal, cara. Parabéns. Muito legal. Agora, vamos para o Gabriel Souza. E depois vamos para o... Senhor Taker. Tá, agora vamos para... O que eu esqueci mesmo? É o Gabriel Souza. Gabriel Souza. Caralho, tá a luta de new player, galera. Gabriel Souza. O Guilherme. Gabriel, Gabriel. Caraca, tá a luta de Gabriel. Gabriel, Gabriel, Gabriel Souza. Aqui, gostei. Mas eu espero que tenha dois Gabriel Souza. Assim, eu sei se tá errado. Mas, beleza. Caraca, tá da hora, velho. Mano, tá muito legal a ilha de vocês, velho. A ilha de vocês são as melhores. Eu fico até pensando assim, mano. Minha ilha é um lixo, cara. Porque, mano, quando eu olho a ilha de vocês, velho. Eu sinto, velho. Que eu sou um lixo. Cara, me horrível comparado a de vocês. Muito da hora, velho. Sua ilha, Gabriel. Vamos ver a ilha de frio. Ah, você faz o mesmo modelamento. Eu recomendaria trocar um pouco pra não ficar muito igual, sabe? Mas é isso pra ilha de você, então, né? Não vou pra... Falando, não. Mas tá da hora, velho. Tá da hora. Tá bem da hora. Só que, tipo, igual ali. Não ficou muito... Sabe? Ai, caraca. Ficou muito da hora e tal. E, galera, caso vocês quiserem que eu visite a ilha de vocês, é só comentar aí nos comentários. Vamos agora, o último, o Sr. Taker. Vamos visitar ele. Boa chama. Vamos lá, Sr. Taker. Quero ver sua ilha top dos momentos. E a primeira tá da hora. Tá da hora. Ó, tá legalzinha. Tá legalzinha. Mas quando eu olho aí de vocês, cara, sério, eu me sinto um lixo. Eu me sinto um lixo porque aí de vocês é muito da hora, sério. Vou ver ele de planta agora e finalizar o vídeo. Ó, tá da hora isso daqui. Caraca, que legal. Ficou muito legal, muito realista essa azulzinha, velho. E aqui no meio ficou bonito, cara. Ficou, tipo, uma natureza, sabe? Com essas árvores aí. Ficou uma natureza. Ficou bonito. Da hora, cara. Curti demais. A que eu preferi foi a de planta, velho. A de planta ficou da hora. Bom, galera. Esse foi o vídeo, cara. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o gostei. E, mano, muito obrigado aí, velho. A todos que assinem a tocha. A todos que usam o código. E, mano, sério. E a todos aqui que apoiam a série. Deixa um like. Isso me ajuda muito, velho. Sério. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, cara. E é isso, velho. Eu já falei velho quantas vezes nesse vídeo. Eu não sei, velho. Mas eu vou continuar falando velho porque eu não sou velho. Mas tá, tudo bem. É esse o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, fala e fui.